Então, com 14 anos, chegou a minha vez de ir para o Brasil. Naquela época, o meu pai era pastor na igreja de Dallas, no Texas. E todos os meus amigos estavam aqui, e eu não queria ir. Então, meu pai disse, vai, passa três meses, e se você não gostar, você volta. Nesse período em que eu estava no Brasil, o meu pai, ele se mudou de Dallas. Ele foi transferido, e foi ser pastor na igreja de New Jersey. Então, esse ponto, eu já tinha feito algumas amizades no Brasil, então eu decidi ficar morando no Brasil, no colégio interno. Quando eu cheguei lá, eu tive muita dificuldade de fazer amizades, porque pessoas novas, lugar novo, e eu tive vontade de voltar. E mesmo ficando um pouco triste, porque eu não estava com os meus amigos, e eu sentia falta deles, eu senti muita liberdade quando eu cheguei no Brasil. Como adolescente, eu estava numa fase de liberdade, longe da minha família, longe dos meus pais, e eu comecei a pensar que eu era dona do meu nariz, e que eu sabia tomar as decisões da melhor forma para a minha vida. Então, conhecendo meus pais, do jeito que eu tive a minha educação, eu sabia muito bem aquilo que eu devia e aquilo que eu não devia fazer. Mas naquele ponto, eu usava a minha própria razão, dizendo que meus pais não estão aqui, eles não estão nessa situação comigo, eles não conhecem os meus amigos, eles não conhecem a minha rotina, eles não me conhecem. Então, a opinião deles não vai me afetar muito, porque eu sou uma pessoa diferente, Então, eu vou seguir as minhas próprias decisões. E nesse período da minha vida, eu fiz muitas coisas que eu não segui o conselho dos meus pais, e muitas vezes não pedi a orientação deles, sabendo que se eu tivesse buscado eles, eles não teriam aprovado de muitas decisões que eu tomei. Quando você é adolescente, você acha que os seus pais só reclamam, que eles só exigem as coisas de você, e muitas vezes você não se sente amado, e você acha que eles nunca vão entender aquilo que você está sentindo. Mas, com o tempo, você amadurece, você cresce, você vê que não existe ninguém nesse mundo que te ama mais que os seus pais, e que tudo o que eles fazem, tudo o que eles falam, é para o seu bem, é porque eles querem ver você feliz e bem-sucedidos na vida. E muitas vezes a gente coloca os amigos acima dos nossos pais, e os nossos pais são as pessoas que sempre vão fazer parte da nossa vida, independente da situação, se a situação é boa, se a situação é ruim, eles são as pessoas que vão sempre estar te apoiando em qualquer momento da vida. Hoje em dia, o meu relacionamento com meus pais é completamente diferente. Se eu pudesse dar um conselho, cultivo o relacionamento com eles, passe tempo com eles, ame eles, porque nunca é tempo perdido, mas é tempo que você poderia ter aproveitado com eles, num tempo que eu não valorizei com os meus pais, num tempo onde eu me apoiei em outras pessoas, e olhando para trás agora fez parte do meu crescimento, mas como eu queria ter o relacionamento que eu tenho hoje, 10 anos atrás. Porque o relacionamento com meus pais hoje é muito bom, eu sou muito abençoada e eu não mereço os pais que eu tenho. Hoje, para os meus pais, eu diria que eu amo muito eles, e que hoje a pessoa que eu sou, eu sou por causa deles, porque eles me amaram e me apoiaram em todas as fases da minha vida, nos momentos bons, nos momentos ruins, e eu sou muito abençoada. E eu espero um dia poder fazer por eles o que eles fizeram por mim. Mom, Dad, I love you with all my heart. I miss you every day.